O que? Você gostou? Não diga a Lívia! Eu conheço aquele cara ali. Eu conheci aquele cara ali. Bicela? Não. Bem, bem, bem atrás. Esse é outro. Muito lindo, certo? Sim. Como que faz para poder ir para os Estados Unidos? Bom, de avião. Não, vamos lá. Vamos falar sério aqui. É uma pergunta que eu recebi lá, em um dos comentários, em um dos vídeos. Que é como é que faz para poder vir para os Estados Unidos. E também, eu vou aproveitar para poder linkar com outro comentário. O final fechou. Droga! Vou linkar, então, esse comentário desse vídeo com outro comentário. Que o rapaz pergunta, como é que o brasileiro interage? Como é que o brasileiro se comporta nos Estados Unidos? Ou então, como é que ele deveria se comportar nos Estados Unidos? Foi mais ou menos isso que ele perguntou. Para poder vir para os Estados Unidos, galera, vai ser um pouco complicado responder essa questão. Porque, primeiro, eu não sou especialista no assunto de imigração. Mas, eu posso contar um pouco da minha experiência. Eu acredito que tem muita gente. Ou então, eu acredito não. Eu já ouvi alguns comentários do pessoal falando. Pô, Crow, eu gostaria muito de ir morar nos Estados Unidos. Um dia, eu ainda vou morar nos Estados Unidos. Como que eu faço para fazer isso? Como é que eu faço para realizar o meu sonho? Cara, olha só. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu sei que eu não gosto de responder uma pergunta com outra pergunta, não. Mas, eu vou fazer isso agora, tá? Desculpa, cara. Mas, pensa o seguinte. Independentemente de qual estado você mora no Brasil. Pode ser São Paulo, Rio de Janeiro, na região Nordeste. Pensa no seguinte. Vamos supor que você, hoje, pense. Cara, eu vou me mudar para um outro estado no Brasil. Eu quero muito morar, por exemplo, no sul do Brasil. Sei lá, Santa Catarina. E aí? Vai lá. Você não está esquecendo de algum detalhe, não? Tipo, se você, nesse exato momento, resolve se mudar para Santa Catarina. Para um outro estado, tá? Beleza? Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai ganhar dinheiro? Cara, a não ser que você tenha uma família já com grana, que possa te bancar. Aí é diferente. Tu com dinheiro, cara. Tu vai para qualquer lugar do mundo. Mas, e se não for o seu caso? Como que você faria se você resolvesse, agora, se mudar de estado? Você iria ter onde trabalhar? Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Cara, você querer morar nos Estados Unidos por morar, e você não tem grana para se sustentar dessa forma? Pensa que, cara, tu tem que arrumar um emprego. E não é assim. Tem gente que pode até pensar assim, cara, tranquilo, quando eu chegar lá eu arrumo. Bicho, não é tão simples assim. Não é mesmo. O que eu já aconselhei em um vídeo passado, foi do tipo, cara, se você pensa em morar nos Estados Unidos, faz um teste. Vai com visto de turista. Vai para o estado onde você gostaria de morar, por exemplo. Vai para, sei lá, vamos supor, vai para a Flórida, que é um voo direto. Vai para lá como turista. Passa alguns dias lá. Olha a situação local. Vê como é que as coisas funcionam lá. Depois você volta para o Brasil e pensa se é fácil mesmo ou não. Você pode chegar lá como turista, mas aí você vai nos lugares e pergunta. Vê como que é o esquema. Vê se é fácil arrumar emprego mesmo, antes de você já ir direto. Só para você não acabar quebrando a cara. Entendeu? Então é bom você se preparar muito, 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 muito bem. Antes de você tomar essa decisão gigantesca na sua vida. E quando uma pessoa vem para os Estados Unidos, brasileiro, de um modo geral. Cara, eu acho assim, não tem muito essa questão de como se comportar. Porque eu já reparei e eu não sei por qual motivo isso. Brasileiro nos Estados Unidos, assim, pelo menos grande parte, tá? Se comporta de uma forma diferente quando está no Brasil. Muda completamente a forma de interagir com as pessoas. Muda, sabe? Então eu não sei se, ah, aquele lance de, ah, mas aí como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou interagir com as pessoas? Cara, eu tenho certeza que você indo para os Estados Unidos. Se você sabe inglês e está confortável com o inglês e tal. Você iria acabar automaticamente se comportando diferente, sabe? Não sei se ficou muito bem claro. Mas é porque como o país não é teu, você acaba tendo muito mais respeito por tudo à sua volta. Tá ligado? Eu não sei. Eu vejo vários brasileiros aqui, cara, que agem de uma forma e no Brasil agem de outra forma. Eu vou chegar aqui numa loja chamada Cycle Gear, que é a referência, se não a maior referência de coisas relacionadas à moto em todos os Estados Unidos. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu tenho que comprar um negocinho. Já volto aí. E é isso aí, já voltamos. Fui lá para pegar essas luvas aqui, ó. Eu sei que essas luvas aqui não protegem nada, mas para poder refrescar um pouquinho, né? Vamos com elas mesmas. E aí? Tá estiloso? Fala aí. Mas aí, galera, é o seguinte. Minha experiência com relação aos Estados Unidos, como é que faz para poder vir para cá? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Existem duas formas bem simples para poder vir para os Estados Unidos. Com visto, legalmente, falando, claro. É o visto de estudante. É o visto de estudante. Mas aí você teria que ter um sponsor, que é a universidade ou a escola, o colégio, para poder te permitir vir para cá. Então, visto de estudante, que se eu não me engano é o visto F e o visto J. Esses dois aí são os dois tipos de visto que você pode conseguir vindo para cá como estudante. O outro visto é o visto de trabalho, que é o H1. E nesse visto, você consegue, obviamente, se você tem um emprego, um trabalho bacana, e aí a sua empresa, ela é multinacional, então tem alguns contatos no exterior, e aí eles vão proporcionar isso para você. Conseguir o visto H1. Cara, essas são as duas únicas formas que eu conheço. É óbvio que existem outras maneiras, mas são as duas formas mais próximas. Acho que eu tenho um maior contato. que isso tem a ver também lá com o trabalho onde eu... colocar onde eu trabalho e tal. E aí, é claro, uma outra forma é se você casar com um americano ou com uma americana, né? E aí você consegue o green card. também tem essa forma. Entendeu, galera? Então, assim, a melhor forma, eu acho, seria você consultar um advogado que vai poder te explicar melhor todas as nuances, porque não é uma coisa fácil. E aquela coisa, galera, você tem que ter aquele pensamento do tipo, pô, eu quero... Ah, eu quero muito morar nos Estados Unidos. Mas esse pensamento só assim, isso é muito raso, cara. Querer morar nos Estados Unidos por morar, entendeu? Isso podia se focar mais. Beleza, galera? Então, vídeo assim, rapidinho, só para poder explicar para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, deixa aqui seu like, se inscreve no canal. Deixa aqui um comentário se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão para próximos vídeos. Que eu estou seguindo a sugestão da galera. Beleza? Então, hoje eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau!